Ok, veio aqui a nova Torre dos Tormentos, no global. É a dos Aratras, eu jurava que ia ser a dos Arcanjos, porque a dos Aratras é a terceira torre, não? Sei lá, velho, eu realmente não sei mais como é que tá sendo essa ordem aqui no global, mas acho que foi a mesma do JP, sei lá, eu acho que depois vai ser a dos Arcanjos. De qualquer forma, é irrelevante isso, né? O que importa é os prêmios. E daqui, a única coisa que me interessa mesmo é os diamantes. O resto eu já tenho muito destacado aqui na minha box. De qualquer forma, vamos lá. Eu vou testar aqui com o time de Ban, tá? Eu quero ver se dá pra fazer com ele até o final. Não tenho certeza se vai dar pra fazer, porque, se não me engano, os Aratras é bem difícil de passar. Eu não me lembro como é que era o esquema dele, mas eu só lembro que era bem difícil. Daí eu vou tá gravando o quinto andar, o décimo andar, o décimo quinto, o vigésimo. Daí do vigésimo eu gravo o resto. Mas sim, bora lá. E deixa o like, se inscreve no canal e eu já volto aqui quando a gente chegar lá no quinto andar. Ok, primeiro o boss aqui. A boss Gila. Vamos lá. É bem fácil esse primeiro aqui, né? Começa a ficar um pouco mais desafiador ali no décimo quinto. Vamos lá. Bom é que o meu time aqui tá com bastante CC até. Se eu botar uma food de CC, eu acho que eu consigo começar na maioria dos andares que tem aqui. Só nos últimos que não. Nice. Meu Deus. E se bã, e se bã. Quero ver a Net Warhammer criar uma dificuldade, tipo, realmente difícil agora, né? Porque, sei lá. Meio que... Tem muito personagem forte. Pra pouca atividade realmente difícil. Mas vamos ver. É que essa aqui, querendo ou não, é uma atividade antiga, né? Essa aqui, essa torre dos Sorrentes, é antiga. Mas tá. Passamos aqui. Sete só pra Awakening Coins. E vamos pro próximo, lá pro décimo. Ok, vamos aqui pro Houser. Vamos lá. Inclusive, bem que a gente poderia ter uma nova versão do Houser. Do Giltander. Do Gryamore, né? Mas vamos lá. Houser. Girar aqui. Tô fazendo isso todo andar. Tipo, eu movo a carta. Aqui. E aqui. Vamos lá. Pelo que eu me lembro, não pode deixar eles estacando. É, shield essas coisas, senão fica muito chato de matar. Se bem que deu boa aqui. Eu peguei um monte de carta. Do The One. Focar no Giltander ali. É, meio chatinho matar eles. Aqui. E aqui. Se levar um, é Stonks. Quase levamos. Nossa. Despertei um level 3 no Giltander, velho. Na. Mas também tanto faz. Aqui já vai ser GG. Ah, eu peguei uma cópia do The One. Nossa, eu nem lembrava. Eu acho que eu peguei uma cópia a mais no... Do The One ali no... Coisa do Ban. Porque o meu era 3 barra 6 no Global. Nossa, nem lembrava mais ali. Ultimamente eu só tô entrando no Global pra trazer conteúdo. Quando tem conteúdo no Global. Tipo, Final Boss e Torre. E quando tem Summons também, né? Fora isso, eu só tô fazendo Diário no Global mesmo. E os negócios que tem pra fazer, tipo, Guild of Boss e etc. Mas, enfim. Vamos pro próximo. Ok. Andar aqui do... Hendrickson. E acho que do Dreyfus também. Bora lá. Esse andar... Acho que... Era dificilzinho, cara. Pelo que eu me lembro. Mas acho que na época o Global não tinha nem Super Awakening. Então até faz sentido. Eu acho. Não tenho certeza. Vamos lá. Tinha alguma... Ah, não. Eu acho que era no do... Hum... No andar do Denzel. Que não podia atacar. Eu acho que... É, não podia atacar o Denzel, eu acho. Porque senão ele dava corrosão. Alguma coisa assim. Eu não me lembro direito. É, eu acho que era no andar do Denzel, sim. Ele tem Revive, pelo que eu me lembro aqui também. Queria atacar, mas eu vou usar aqui o Buff. Levou. Levou. Carta do D1. Isso, D1. Viu mais uma. Agora é só partir pro abraço. Acho que ele tem Revive aqui. Bom. É, tem. É. Tranquilo aqui esse. Vamos lá, Ju. Putz, eu botei no alto e ele não atacou com o D1. N.A. Ah, de qualquer forma matou. Ok. Vamos pro próximo. Ok, chegamos aqui no... Andário do Denzel. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil aqui. Pelo menos eu me lembro que era bem complicado. Primeira vez que eu fiz isso aqui. Que tipo... Ele fica atacando dire... Ah, que saco, velho. Ô, Netinho Mario, pelo amor de Deus. Aumenta a capacidade disso aqui. Eu não aguento mais ter que deletar as minhas bagulhas. Vai aqui. Eu vou deletar um pouco de Vigona, que eu tô muito destacado de Vigona. Tem que gastar isso aqui. Isso aqui eu tô com muito preguiça. Ei, ei. Tomara que eles aumentem logo isso ali. Muito chato. Toda hora tem que ficar... Coisando ali. Tá, vamos lá. Pelo que eu me lembro... É só... É só esperar o torno certo pra atacar. Alguma coisa assim. E também a gente tem agora o caráter de recuperação do Ban. Então, talvez não seja tão difícil assim. Vamos ver. Ah, tá. A gente começou, né? Começamos. Que é muito bom. Daí a gente já pode dar uma porrada aqui nele. Sem se ferrar tanto. Vamos lá. Nice. Não critou, mas tá. Já levamos boa parte da vida deles. Isso já é muito bom. Tá. Se não me engano, ele só ataca um. Um de corrazão, né? Então acho que eu já vou atacar aqui, velho. Ah, ele deleta a carta. Eu esqueci disso também. Ah, droga. Não veio a carta que eu queria. Ele deleta a Orbe, né? Tá. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Vamos tacar. Tá o T-Dore Tour. E por enquanto só. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Tá. Até agora tudo certo. Ok. Então vai aqui, eu ulto. E dou um hit depois. Mano, que ridículo. Eu lembro que isso aqui era mó difícil no começo. Quando chegou pela primeira vez. Mano, que ridículo. Ok, agora eu vou continuar gravando os outros andares. Porque normalmente o pessoal me pedia pra gravar esses andares aí. Que elas ficam empacadas. Então vamos lá, né? Andar 21. Vai aqui. Vai vigor. Pum. Deixa eu trocar de UST. E vamos lá. Quero ver como a gente vai sair nos Aratras, mano. Porque na época... O povo falava que essa era a torre mais difícil que tinha. Eu acho que essa, junto com a torre dos Arcanjos, são as mais difíceis que tem. Enfim. Vamos lá, jogo. Aqui. E aqui. Nice. Oh, podia vir mais uma de ataque, ia ser da hora. Hum, eles dão muito dano aqui. Esse veneno quase mata, eu acho. Se não matar, né? Tá. Por enquanto a gente não morreu. Por aqui. Tenta levar um deles que já ajuda. Quase levamos. Nice. Nossa senhora. Mano. Isso aqui eu lembro que dava muito dano. Essa Poison deles. Cara, que absurdo que é o time de ban. Bunk. Beleza. Dois milhões de gold. Que... Né? Próximo andar. Trinta diamantes. Ah não, é vinte e dois. Eu pensei que ia abrir o outro ali. Esse aqui eu acho que eles cancelam o buff, se eu não me engano. E o ataque em área deles dá muito dano. Pelo que eu me lembro. Começamos aqui. Muito bom. Tá, vem uma careta extra do óleo. Tudo aqui, hein, meleca. Se eu não me engano, eu ia pelo azul primeiro. Nossa, bom dano. Tá. Deu. Ah, ele cancela buff aqui. Eu vou guardar então esse aqui do ban. Se eu não me engano, eles ficam estacando, né? Ah não, é por rodada. Eu pensei que era por hit. É a mesma coisa, tá? Então eu tenho que matar o mais rápido possível. Eu pensei que era por hit que eles estacavam. Nice. Dá mais um crítico? Valeu. Valeu. Beleza. Foi metade da vida desse aí. Uh, perfeito, perfeito, perfeito. Tá, agora a gente leva esse cara aqui. Eu vou utilizar o buff na próxima rodada, senão ele vai tirar agora. E acho que a gente quase leva todo mundo. Ele tem revive aqui do meio. É, tem. E o Dewan finaliza. Bunk! Nossa, velho. Quem imaginaria que ficaria tão fácil assim esses andares. Agora sim é um andar de diamante. Esses dogs aqui eram fáceis no começo. Pelo que eu me lembro, é fácil. Eles só dão muito dano, eu acho. Mas tipo, eles são frágeis. Que mera. Aqui eles já me passaram, não sei se aliás, né? Uh, deu boa aqui. Hum, eles dão sangramento. E ignite também. Vai aqui. Será que ele vai levar? Seria muito engraçado se ele levasse. Cara, se ele tivesse skin no meu banho, eu acho que ele provavelmente levaria. Meu Deus. É, eles ainda assim dão dano legal. Mas o HP aqui do... Das passivas estão ajudando bastante. Se eles não tiverem revive, é GG aqui. É, GG. Vamos pro próximo. 30 diamantes. Nice. Saudades, inclusive. Saudades de ganhar diamante nas torres constantemente. Mandar 24. Esse aqui eu não me lembro muito bem sobre ele. Ah, esse aqui é o Mandar das Fadinhas, né? Eu acho que é elas que estacam por hit. Estacam defesa por hit. Alguma coisa assim. Vamos ver. Até que deu uma mão boa aqui. Elas tem revive também, a saudinha. Redição de PV. Tá. Jurava que elas deletavam a carta também. Ah, elas ficam tirando orbs. Tá. Vai, se levar o primeiro coração já é... Stonks. Mano, que isso, velho. Que isso. Levou a vida de todo mundo. Esse andar aqui também era um inferno, cara. Essa Fadinha era muito chata de matar. Vai aqui, aqui, e aqui. Levou o revive. E levou ela. Agora só falta o cabeirão aí. Ok, primeira vez que o meu personagem morre aqui na torre. Primeira morte do meu lado. Vamos lá, jogo. Bom que... GG. Ok, vamos para os aratras agora. Será que vai ser difícil lá nos aratras? Porque até agora eu achei bem fácil, velho. Muito fácil. Eu só fiquei clicando, literalmente, isso. Aqui os aratras eram complicados, né, velho? Na época era complicada. Meu Deus, que frio tá congelando a minha mão. Zaratras. Aliás, detalhe que o meu Arturi nem tem o R aqui no global, tá? Nem fiz por preguiça mesmo. Daqui só tem o R, o Scanor e o... Tá. Eu esqueci qual que era a dificuldade dessa fase. Os aratras levavam quase todo mundo, né? Alguma coisa assim. Eu realmente esqueci, mas... Eu só lembro que os aratras eram inferno porque ele matava quase todo mundo. Mas como aqui a gente tem quantidades absurdas de HP, eu acho que... Por isso que ele não tá levantando o mundo. Mais um ban, mais um ban. Isso. Mais. A gente vai dar pra pegar o ult do ban. Nossa, tomara que ele não delete a carta do ban. Ufa. Tá, vai aqui. E vamos pra cima desse guarda aqui que tá cheio de carta também. Meu Deus. Agora só falta... Final Boss. Ele tem revive aqui. Isso eu tenho certeza absoluta que ele tem revive. Será que a gente leva aqui? Dá um barra seis. Levou o primeiro revive. Quase. Mano, isso aqui ficou extremamente fácil. Tinha Super Awakening na época que veio. Deixa eu ver isso aqui. Godele, Torre Zaratras. Deixa eu ver aqui. Seis meses atrás. Eu acho que eu não gravei do... Ah, não, gravei do GP sim. Ah, tinha Super Awakening. Tinha Super Awakening sim. Nossa, então é o ban que facilitou tudo isso aqui, né? Isso é louco. Mano. Chega a ser engraçado, mano. Ficou muito fácil isso aqui. Eu lembro que era muito difícil na época. Até na chegada do The One, tipo... Era um pouco difícil, tá ligado? Nossa, mas aqui com o ban... Mano. Um personagem meu morreu em tudo isso aqui e foi no andar 24. O resto foi tudo fácil. Isso é louco. Chega a ser bizarro isso aqui. Enfim, eu acho que você... Quem jogou os Zaratras ali, tipo... Lá no passado e tá rejogando agora de novo, deve ter sentido a mesma coisa que eu senti aqui. Seria certeza absoluta. Mas isso é louco, é isso. Deixa o like, se inscreve e valeu-se.